Vitão, mestre, dentre os ativos de energia do portfólio, Engie, Neo Energia, Mega, Ômega Energia, para qual daria maior peso na carteira atualmente caso pudesse aportar mais, com certeza, Ômega Energia? Em segundo lugar, Neo Energia. A Engie, eu acho que está em uma precificação que ainda tem algum espaço para correr, uns R$10,00 provavelmente. Então, ok, tem algum ganho, uns 30% de ganho, mas não é algo que me chama a atenção. Ômega Energia está ridiculamente, absurdamente descontada. Essa eu acho que é aquela que eu esqueci de dizer que deve entrar em uma abertura de mercado amanhã. Não faz qualquer sentido aquela precificação. E Neo Energia está descontada, mas não está propriamente, agressivamente descontada. Por quê? Porque é uma operação de infraestrutura elétrica consolidada no setor. Então, não tem como você dar muito desconto ali, porque a operação roda bem, a operação tem uma estrutura gigantesca, a operação não tem qualquer nível de risco envolvido ali no meio. Então, daria preferencialmente, mais agressivamente, Ômega Energia e, na sequência, Na Energia. Engie, eu não acho que é o ponto de aportar agora. Inclusive, não sai no movimento dessa semana, não vejo como provavelmente descontada. Vejo como abaixo do preço que deveria estar, mas não é algo gritante que me chama a atenção. Tá?